Sente, deita, junto, sente, deita, junto, sente, deita, junto, sente, deita. Aqui, deita, junto, bata, bata, combina, deita, 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 Bú é Bú, né? Deita, junto, Bú é Bú, né, Bú? Aqui, deita, junto, deita, muito bom. Esqueci. Estou pausando a atividade dela, ela está morta. Andou dois quilômetros, né, Atena? Correu, brincou e chega. Pronto, pronto, pronto. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Tchau, tchau.